Bom, então iniciando aqui, Caldebalme. Galera aí, é esse penúltimo dia. Vamos chegar hoje a a França, retornar à França. Saindo da Suíça, chegando à França. Vamos ver o campo aí. É o linho aí, ó. Silas. Isso aqui top. Caldebalme. Faltam 30 minutos. Tô marcando aqui. Vamos lá, vamos pra cima. Aí, Caldebalme aqui, ó. Aqui à frente. Aí tem aqui o Caldebossettes também e outros aqui. Isso aqui top. Bom, galera aí, tem um refúgio aqui, né? Caldebalme. E pra lá deve ser já na França. Isso aqui top. Subindo aqui agora. Um pouco mais alto ainda. A altitude aqui acho que é 2,200, mais ou menos. 2,200 e pouco. Já estamos já na França, a parte francesa. Já é divisa. Bem aqui mesmo. Estamos na Suíça, agora é a França. Mas vamos seguir aqui em frente depois, ó. Rumo a... continuar até hoje o penúltimo dia, né? E amanhã finalizar lá em Chamonix, lá no centro, lá no meio ali. Hoje nós viemos. Só que bacana, galera. Ele sabe que você está bem, mas é porque é a sua responsabilidade. Quando vocês saíram, não... Aí, Caldebalme. Caldebalme. Pessoal, aí. Aí chega até carro aqui, ó. 4x4. Esse trabalho aqui. A Ada chegou, ó. A Ada chegou, ó. Aí, aqui é o marco da divisa, ó. Suíça. E agora aqui está na França. Aqui já é território francês, ó. O Col. Col debalme. Aí tem várias montanhas pra cá também, ó. E lá pra cima, lá, o Mont Blanc. No meio ali, é o Mont Blanc. Onde passou, já. E aí, galera. Contando aqui, ó. O Col do Belmão. Só que top. Vambora. Conte da Alinecida. E aqui a galera subindo. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Obrigado.